O valor dos imóveis que podem ser adquiridos pelo Minha Casa Minha Vida foi corrigido. Agora quem mora em São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal pode comprar moradias de até 190 mil reais. O Conselho do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, também atualizou o valor do subsídio para famílias de baixa renda, aumentando o desconto de 23 para 25 mil reais. E os juros para quem ganha entre 3 e 5 mil reais caíram para 7% ao ano.